Atualmente os celulares e os eletroeletrônicos representam mais da metade das reclamações dos brasileiros no Cadastro Nacional de Reclamações Fundamentadas. Na hora de buscar os direitos, o consumidor pode contar também com a ajuda desse cadastro que reúne dados dos PROCONs de 22 estados e do Distrito Federal. A reportagem é de Daniela Almeida. Uma linha clonada de celular quase acaba com o namoro de 3 anos de Danilo. No lugar dele, quem atendia a ligação cruzada era outra mulher. Insatisfeito, o chefe de cozinha foi atrás de seus direitos de consumidor. Você só é respeitado quando você vai no PROCON. Querendo ou não, muitas vezes quando você vai na loja eles nem olham na sua cara. Quando você vai no PROCON, muda totalmente. Este foi um dos 812 mil atendimentos feitos pelos PROCONs de todo o país entre setembro de 2009 e agosto do ano passado. 84,5% das reclamações foram resolvidas sem a necessidade de abertura de um processo. O restante foi registrado no Cadastro Nacional de Reclamações Fundamentadas do Ministério da Justiça. O que não fica resolvido, nós vamos por lei, como a lei determina, nós vamos dar um prazo de 10 dias para a empresa apresentar uma defesa escrita e, em caso de solução, arquivamos a reclamação. Caso contrário, nós vamos encaminhar para o departamento jurídico nosso, onde se torna um processo administrativo que gera a multa. Hoje, para você ter uma ideia, a multa varia de R$ 400 a R$ 6 milhões. Então, percebe-se que é um valor muito alto e isso pode gerar muitos danos a uma empresa infratora que está acostumada a não resolver as reclamações dos consumidores. Os dados do Cadastro Nacional mostram que as 122.662 reclamações apuradas pelos PROCONs estão relacionadas a 15 mil fornecedores de produtos e serviços. Os itens mais reclamados foram produtos como aparelhos celulares, equipamentos eletroeletrônicos e eletrodomésticos, 55,74%, seguidos de serviços financeiros de bancos, financeiras e cartões de crédito, 21,46%. E, em terceiro lugar, serviços essenciais, como tratamento e abastecimento de água e fornecimento de energia elétrica, 14,81%. O cadastro é feito a partir dos dados registrados nos PROCONs, PROCONs que estão integrados ao SENDEC. Então, hoje, o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor trabalha integrado aos PROCONs. No segundo momento, é importante também esclarecer que 85% de tudo que chega nos PROCONs tem sido resolvido de forma preliminar. Então, o cadastro de reclamações fundamentadas, ele é composto daqueles registros que não são resolvidos no primeiro momento. Agora, aquilo que a empresa ou não responde, ou não resolve, vai para um processo administrativo. E, desse processo administrativo, a conclusão dele vai para o cadastro de reclamações fundamentadas. Legenda Adriana Zanotto